Música Sou aqui com o Júlio César, diretor de administração da Prefeitura e a Prefeitura fazendo a terraplanagem aqui nesse local onde a gente vai construir uma nova Prefeitura de Nazaré Paulista. A obra já está sendo licitada, já teve participantes da nossa licitação, a semana que vem a gente já deve homologar a licitação e a Prefeitura fazendo a terraplanagem nesse local para que a gente consiga fazer um prédio estruturado para atender todos os departamentos do nosso município. É um prédio com mais de 2 mil metros quadrados, onde a gente vai deixar de pagar mais de 25 mil reais de aluguel por mês, onde a Prefeitura paga hoje para vir para a sede própria e tudo no mesmo local. Então é facilitar a vida do cidadão, melhorar a infraestrutura de serviço que a Prefeitura oferecer para as pessoas com serviço de qualidade e também economizar essa grande quantidade de dinheiro que gasta em aluguel por todos esses anos. Lembrando que a gente conseguiu sem custos esse terreno aqui no centro de Nazaré Paulista, com escritura, com matrícula e agora a gente vai fazer com recurso próprio e também uma parte de um terreno que a Prefeitura está vendendo lá no Distrito Industrial essa grande obra da Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista. Parabéns a todos, todos que estão trabalhando por esse projeto, todos que trabalharam para que isso começasse e com certeza, Deus quiser que o bastante bem a gente entrega isso no ano que vem para toda a nossa população. Valeu gente, parabéns! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri